Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje E como vocês podem ver aí é o segundo capítulo da série Da Master League daqui do PES 2013, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que aconteceu É... não lembro onde eu parei da outra vez Mas beleza É... Vamos ver... O próximo jogo da Copa do Brasil vai ser a quarta de final Eu vou jogar contra o Grêmio É... E essa é uma opinião que eu quero que vocês deem Se vocês querem que eu grave essa partida aqui contra o Grêmio Ou não, né? É... Mostrar aqui no torneio Libertadores Ó, eu tô em primeiro na Libertadores Se eu empatar ou ganhar essa partida agora da Libertadores Eu já me classifico pra fase de grupos Quer dizer, pra fase mata-mata Né? E na Copa do Brasil Como vocês viram, eu tô em... nas quartas de final, né? Deixa eu ver aqui uma coisa na Copa do Brasil É... Ó, primeiro jogo eu ganhei de 4x1 Segundo jogo foi... 3x0 Isso, 3x0 Em cima de quem? E... Em cima de... Do Atlético Goianiense Isso 3x0 Em cima do Atlético Goianiense É... Aí agora eu vou jogar contra o Grêmio Eu quero que vocês comentem aí se vocês querem que eu grave essa partida É... Negociação Em andamento Aqui eu contratei o Thiago Neves Ele vai vir no meio da temporada E... Como vocês viram, ele tô com 5 milhões já de novo Eu tava com 8 Aí eu contratei o Thiago Neves Paguei 3 milhões na transferência dele E... É isso aí Vamos... Ah, deixa eu mudar aqui pra 5 minutos de novo Porque eu jogo com 10 minutos aí Pra gravar o bot 5 Pra próxima partida Vamos ver o time Ah, bacana E torcer tinha pra baixo Mas beleza Vai dar pra... Ah, outra coisa que eu ia falar pra vocês Eu perdi o Lee Edson Por enquanto Ele ficou... Ele tá machucado ainda Mas ele tava... Acho que por 12 semanas Ele já passou aí 7 Então... Falta 5 semanas pra ele voltar A atividade aí É... Deixa eu ver aqui Eu acho que não vou mudar ninguém Talvez eu mude no segundo tempo Deixa eu ver aqui É, talvez eu mude no segundo tempo Vou deixar assim mesmo Contra o Boca Juniors Vamos lá Espero que eu ganhe essa partida Ou pelo menos empate, né Vamos ver Bem-vindo a este jogo Da Fade de Grupo Vamos lá A partida de dia Mas eu acho que todas as partidas Libertadores acontecem de noite Mas o Pedro não tem essa Essa parada Mas beleza Vamos lá Ele todo não tá correndo nada Mas beleza Mesmo assim No primeiro jogo lá Que eu fiz pra vocês Mesmo ele Se a tempo abaixo Se a tempo abaixo não Ele tava totalmente cansado Mesmo assim eu consegui fazer gol com ele Vamos ver se hoje eu consigo também Bosta Não, não, não Puta que pariu, velho Comecei mal já Bacana Vamos lá Caraca, velho Eu tenho que pelo menos Isso, filha da puta Tem que pelo menos Eu consegui um empate O empate já tá de bom tamanho Pra mim Vamos lá Vamos lá Caraca, velho Pega a porra da bola, mano Olha isso, velho Vai se ferrar Porra Não tô conseguindo pegar A porra da bola, velho Aí, ó Pedra de bola Vamos lá Isso aí Eto É o nome dele Boa Garoto Mesmo que você a tempo abaixo Consegue ir salvando o time Como sempre Olha só O jogo tá aberto Isso aí Nossa, a partida Deu com vários gols Isso daí que eu vou Vamos lá Vamos fazer mais Opa O biu Ah, e tu tá cansado Não, tô cansado não Será que você a tempo abaixo Não conseguiu fazer muita coisa Pega, pega Isso Pode avançar Vai o Wagner Love Oh, falta juiz Pacete Diego Rivero Opa Isso Aff, velho Tomei direito essa bola, mano Isso Boa Bora lá Bora lá Enfetra de bola ali Ah, meu Deus Caraca, Riquelme Não, vai se ferrar Gostei dessa bola Enfiada por baixo O jogador tá bom Enfetra de bola Pra Heitor Aff, velho Mano, se Heitor tivesse Pelo menos Você tinha Azul Verdinha Nossa Já dava Grande ajuda Olha só Olha só O passamento do mineiro Você presente Do pé do adversário Quase que durou O primeiro tempo Já Opa Ficou no chão Ah Passou Vai, vai, vai Vai Isso Boa Caraca, velho Não adianta Muita bola Se não Porra Aí, acabou Só fazer mais umzinho Fazendo mais umzinho Já tá de bom tamanho Não preciso nem ganhar Só empate Já me classifica Vamos lá Impressionante, velho Só gravar Começar a gravar Que o time Vem ruim Não consegue jogar bem Isso acontece Comigo E com os meus amigos Vai, vai, vai Isso Botou aqui Relato Abreu Chutou Golaço Relato Abreu O nome dele Isso aí Vamos lá Vamos lá Isso aí O Flamengo tá brigando De novo Isso aí Empate Segurar esse empate Já tá bom Mas eu vou tentar fazer mais um Agora tá tudo Boa Boa roubada Tirou Olha a chance Puta Velho Que isso Quase Vamos lá Ah, meu Deus Opa Não Vagner Porra, velho Caralho Opa Ah, para Foi na bola Então galera Vou deixar aí Dois links De dois brothers Meus Que tão fazendo Também Séries Da Master League É deles Então conferem aí Que os canais Deles são bacanas É sério E tão boas Tirem essa bola Daqui Velho Eto'o Eto'o Não faz isso Eto'o Isso Vamos segurar a bola Aqui Tá com empate Nossa Velho Não faz isso Mano Tá do outro lado Enfiado de bola Ai Não passou Filha da mãe Ah, não consegui pegar Agora precisa ter paciência Trocar a bola Sem pressa Sem afobação Caraca, velho Solta o charuto logo, professor Boa Boa Isso Não, velho Faz isso comigo Isso Eto'o Cadre de bola Isso Opa Eles vão pra trás Wagner Parte do Wagner Logo Ó bola Cruzou Olha a chance Voltou Ibsen Ah, velho É impedido Bosta Bosta Tá, vou tentar aqui Fazer uma substituição Renata Breu Ah, entra o modo nome Lembro que eu certinho assim Negueva Pra ajudar um pouquinho No ataque E E Nos quem Isso aí é tenso Ah, vou entrar Diego Maurício Só que eu vou fazer Esse aqui Isso Vamos lá Vamos ver se consegue Fazer alguma coisinha Aí A mais Fazer um pouquinho De tempo Tenta segurar Esse placar Boa Não mais trava não Começa não Tá bom Tava bom assim Enfiado de bola Wagner Love Partiu Wagner Olha a chance Bateu Puta Que pariu Velho Porra, mano Vamos lá Cruzamento agora Olha a chance Esse passe já era Oh, volta a bola aqui Pé da mãe Vamos lá Aê Mas o placar não é bom Precisa jogar um pouco mais à frente Ter mais ousadia Caraca, velho Pega a bola Pega a bola Pega a bola Nossa, velho Pega, Felipe Acabar já Acabou Acabou Eu me classifico Para a próxima fase Mais um empate Aí no canal No segundo episódio Mais um empate Mas pelo menos O objetivo foi cumprido Foi cumprido Que é a classificação Para a próxima fase Que é a fase mata-mata Da Libertadores Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse meu vídeo aqui Segundo episódio Segundo jogo da Libertadores Próximo vai ser Ou Copa do Brasil Ou Já o Brasileirão E Comentem aí Se vocês querem que eu grave Aquela partida contra o Grêmio Da Copa do Brasil As quartas de final da Copa do Brasil E É isso aí É Espero mais vídeos aqui no meu canal do Itoba Conferem aí Os canais dos meus brothers Que estão fazendo também A Master League Ou a série deles A Master League Cada um com seu time de coração E é isso aí, galera Fiquem com Deus Até meu próximo vídeo Aqui no meu canal do Itoba Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau